Fala pessoal, sejam todos bem-vindos de volta aqui no canal do Elétrica Racional hoje para falar sobre comandos elétricos com o Eplus 2022 da Eletrográfico. Eu vou mostrar um projeto aqui que eu fiz recentemente. Eu tirei alguns dados, eu tive que ocultar algumas informações por conta do cliente, mas eu quero mostrar para vocês o processo de projeção no Eplus da Eletrográfico. Primeiro aqui nós fazemos a folha de capa, né? Então aqui onde nós colocamos a tabela de resumo com a tensão nominal, frequência, potência, corrente, a origem, tipo de linhas elétricas, estrutura do quadro, grau de proteção. Colocamos algumas informações referentes ao local do cliente. Então é aquele de capa, eu tirei aqui o logo e algumas informações tive que ocultar por conta do cliente. Já aqui, por exemplo, nós temos a entrada de alimentação com L1, L2, L3 e neutro. E vocês podem estar se perguntando do terra. Aqui não apareceu o condutor terra ainda porque são os condutores que serão seccionados. E aqui sim nós vamos seccionar o neutro também no interruptor de corte, o modelo ISW da Schneider Electric, que vai comutar os quatro condutores aí. Legal que quando eu faço isso aqui, eu já estou selecionando a peça. Se você observar aqui em cima da bolinha onde está a minha cabeça aqui, existe um código principal. E esse código aqui, ele já me mostra qual o material que eu estou utilizando. E eu tenho aqui uma lista de materiais com vários fabricantes, com vários modelos de equipamentos que eu posso escolher para trabalhar. Então, é interessante porque eu tenho um banco de dados aqui de peça muito repleto, muito amplo. Então, eu posso trabalhar com a BB, com a EG, Betsino, Ethan, com a Hager, com a Legrand, com a Schneider, com a Zemen, Socomec, Soprano, Stack, WEG. Enfim, eu tenho uma gama gigantesca aqui de fornecedores, de fabricantes. E de acordo com aquilo que eu escolho, ele vai me dar as linhas e eu tenho aqui os diferentes tipos e eu posso ir filtrando para tornar ainda mais afunilada as opções para que eu possa ser o mais assertivo na minha escolha aqui. Então, aqui eu já tinha selecionado anteriormente. Isso aqui foi para mostrar para vocês. Então, nessa folha aqui, nós temos, então, o interruptor de corte de entrada de 40 amperes, que é o QA1, nós temos o QB1, que é essa base fusível seccionável com neutro, que vai alimentar aqui, então, um DPS, ou como é chamado aqui em Portugal, um descarregador de sobretensão, que vai ser aterrado a sua saída. Logo em seguida, nós temos o interruptor diferencial, que vai alimentar um disjuntor, que vai alimentar uma tomada de serviço. E é muito comum aqui você verificar o disjuntor positivo de proteção com fase e neutro. Então, sim, aqui nós seccionamos o condutor fase e o condutor neutro em conjunto. Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos. Esse quadro aqui, basicamente, ele vai alimentar um inversor de frequência solar, então, ele vai ter um circuito para proteger. Esse inversor, observe que tem cabos chegando e cabos que saem. Então, são os cabos que vão alimentar o inversor. E os cabos que retornam, que vão regressar para a rede. Então, nós temos aqui algumas conexões dos cabos que entram no inversor. Esse inversor aqui, ele vai estar fora do quadro, né? Esse é um equipamento que vai ser instalado à parte do quadro. Faltou só indicar aqui que ele está externo ao quadro. Embora já esteja em tribornos aqui, fica claro que ele é um equipamento externo ao quadro, mas aqui a gente já consegue visualizar. Temos aqui também um ponto de tomada trifásico e uma sinalização no quadro. Então, isso é bem bacana, está representado aqui. Temos outros dois circuitos aqui, sendo um circuito de iluminação para o local de instalação desse inversor e uma tomada de serviço monofásica, nesse caso aqui. Você não está vendo o condutor terra porque falta só representá-lo aqui. Mas, eu queria passar justamente para esse ponto aqui, para mostrar para vocês. Aqui é o quadro, como ele vai ficar. Então, aqui são as calhas plásticas com a medida de 60 de base, 80 de altura e 550 de comprimento, aqui trabalhando em milímetros. Você já consegue verificar a posição de cada um dos componentes e como que vai ficar o layout desse quadro. O legal é que aqui eu não preciso criar esse layout do zero. Pego a moldura que o próprio software já me fornece ali uma série de fabricantes. Então, eu vou escolher qual que é a moldura, qual que é o fabricante. Vou escolher o modelo. Depois, eu vou posicionar esses equipamentos aqui e vou colocá-los todos aqui com todos os acessórios. E aqui a gente já consegue verificar qual que é o quadro, que é o quadro modular da Pragma para quatro calhas DIN. No caso aqui, o trilho DIN é chamado de calha DIN, a referência do quadro e o fabricante aqui. Depois, são as outras conexões aí das regras de Bornes e todos os detalhes, inclusive a tabela de símbolos aqui. O legal quando você vê um projeto desse daqui, que ainda tem alguns detalhes e algumas coisas que eu deixei oculto aqui, é para você ver como é rápido e prático. Mas, se você não tem um software desse, você também consegue fazer. Existem hoje outros softwares que você consegue utilizar para poder fazer, só que isso demanda mais tempo, não otimiza tanto o seu processo. Por exemplo, aqui eu não preciso criar uma lista de peças e ficar fazendo, porque o próprio software já vai gerar essa lista de peças com a descrição do fabricante, com o código do artigo, que é a referência do fabricante, a marca aqui do fabricante e um código alternativo, que muitas vezes é um código deles, é um número que está restrito àquele tipo de equipamento. E aqui ele já determina as quantidades e se é peças, unidades, cabos, se é metro, enfim. Nesse caso aqui eu não fiz do cabeamento, porque eu não fiz o routing automático dos cabos, ainda poderia ter feito, mas o interessante é que essa lista de peças aqui, depois é só eu mandar para o fabricante, para o meu fornecedor, para o meu distribuidor de materiais, e ele vai pegar justamente o que está aqui e fazer um orçamento para mim em cima dessas peças. Conforme eu estou projetando, eu já vou listando todos esses materiais, Então no final eu só preciso pegar e gerar uma lista pura e simplesmente, porque ele já foi feito. Mas e se você não tiver esse software, não tiver acesso a esse software? Você pode fazer isso no AutoCAD, só que aí você vai listando as peças que você está escolhendo no Excel, conforme você já vai fazendo. Se você estiver fazendo no CAD Simul, a mesma coisa, você vai listando as peças também já no Excel. Agora se você estiver trabalhando com o QEletrotec, existe sempre a possibilidade de listar as peças no QEletrotec, você consegue atribuir peças, você não tem um banco de dados tão amplo e tão atualizado quanto um software, mas dá para fazer também, demanda um pouco mais de tempo. Agora se você quer aprender como que faz esse tipo de projeto, dimensionamento, listas de materiais, com todos os detalhes, inclusive o layout do quadro elétrico, conforme você está vendo aqui, acessa o primeiro link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar do zero do que são comandos elétricos até a entrega de um projeto profissional com a lista de materiais, o relatório de cálculo, tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa para entregar para o seu cliente um projeto profissional, abrindo assim um leque para que você possa trabalhar como projetista, montador ou mesmo manutencista, dando manutenção aí em quadros de comandos elétricos. Então se você ficou interessado e quer se profissionalizar, quer aprender de fato comandos elétricos do zero a entrega do projeto e do quadro para o seu cliente, é só acessar o primeiro link na descrição desse vídeo aqui. Para você continuar estudando, estou deixando mais dois vídeos aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e tchau! Tchau!